Música Sara Furbes Boneta nasceu em 1843, foi uma governante e aristocrata nigeriana em Orubá, membro da realeza da tri Bebado, ficou órfã em uma guerra tribal, foi vendida como escrava a um rei local e depois libertada da escravidão, sendo dada como presente diplomático para o capitão inglês Frederick Forbes em 1850. Ao chegar ao Reino Unido com apenas 7 anos, Sara conheceu a rainha Vitória, que gostou muito dela e acabou tomando a criança sob a sua proteção. Desde então, a rainha cuidou de sua educação, casamento e demonstrou muito interesse em sua vida. Música Nascida em 1843 em Okiodan na Nigéria, Sara Furbes Boneta não recebeu esse nome ao nascer, era conhecida como Aina na tri Bebado e membro da família real. Em 1848, quando tinha apenas 5 anos de idade, Aina presenciou a invasão de sua aldeia pelo exército do reino de Dalmé, o que culminou na morte de seus pais. Órfã, a menina foi levada como escrava para a corte do rei Gazá. A trajetória de Aina se entrelaça de diversas mulheres africanas que perderam seus lares pelos confrontos com reinos vizinhos ou pela exploração estrangeira. Anos antes de Sara ser escravizada e perder seus pais, o Reino Unido trabalhava em uma campanha pelo fim da escravidão. E em 1834, o parlamento inglês aprovou o ato de abolição da escravatura. Assim, todos os escravos das colônias britânicas conquistaram a sua liberdade. Tempos depois, o capitão da marinha inglesa, Frederick Forbes, chegou ao reino de Dalmé para forçar seu soberano a abolir o tráfico de escravos. Porém, as negociações não foram para a frente, pois segundo o rei Gazá, a venda de escravos era a maior fonte de riqueza do seu povo. Mas o capitão conseguiu convencer o rei Gazá de enviar um presente diplomático para a rainha inglesa, e esse presente seria justamente Sara. O capitão teria alegado que este seria um presente do rei dos negros à rainha dos brancos. Sob a tutela deles, Aina perdeu seu nome e passou a se chamar Sara Forbes Boneta. Quando foi entregue a rainha Vitória ao príncipe Albert, ambos demonstraram surpresa, mas acolheram a menina no castelo de Windsor. Aos oito anos, ela foi estudar em uma escola em Serra Leoa, com os estudos financiados pela rainha. Aos doze anos, Sara retomou para a Inglaterra. Em pouco tempo, tornou-se fluente em inglês e demonstrou talento para a música, impressionando a rainha Vitória, que a nomeou como sua afilhada. Em 1862, a monarca britânica arranjou um casamento para Sara, com o capitão africano James Davis, 15 anos mais velho do que a menina. James, além de marinheiro, atuava também como comerciante, empresário, estadista e filantropo, tendo chegado a dar aulas para Sara, enquanto a jovem esteve em Serra Leoa. Segundo o historiador Renato Tapioca, do blog Rainhas Trágicas, o casamento era um símbolo da missão civilizatória do Império Britânico, ideia muito presente no neocolonialismo do século XIX. Segundo ele, a união entre Sara e James era vista como a forma de apagar dos indivíduos as suas raízes culturais, e impor uma ideia de civilização predominantemente branca, cristã e europeia. A união foi noticiada pelos jornais do período da seguinte forma. Este casamento de dois africanos anglicizados, ricos e bem relacionados, foi a prova dos sucessos que os filantropos e os missionários tiveram sobre os preconceitos de orgulho e sangue. Ainda segundo o historiador Renato Tapioca, do blog Rainhas Trágicas, além de arrancada de sua terra natal, posta em cativeiro, de terceirume alterado e levada para um país distante, Bonetta passou pelo que o jornal chama de processo de anglicização, quando os valores da cultura britânica foram incutidas na jovem africana, em vez da cultura de seu povo. Esse processo de anglicização foi muito utilizado pelos ingleses na África e na Ásia durante o século XIX, e vários outros indivíduos foram forçados a perder a sua identidade cultural. Aqueles que resistiam eram aniquilados. Mas o que chama a atenção no caso de Sarah, é que seu casamento foi meio que uma espécie de propaganda para essa tal missão civilizadora. O casamento ocorreu em agosto de 1862. Pouco tempo depois, o casal se mudou para a Nigéria, onde tiveram três filhos. A primeira foi Vitória Davis. O nome foi dado em homenagem à rainha Vitória. O segundo filho foi Arthur Davis, e a terceira filha foi Estela Davis. Na Nigéria, Sarah passou a trabalhar como professora. Apesar da distância, Sarah manteve contato com a rainha Vitória. Em 1867, por exemplo, realizou uma visita para apresentar sua filha mais velha, que também se tornou a filhada da soberana. A menina, assim como a mãe, também possuía grande talento para a música e para as línguas. Infelizmente, Sarah não teve uma vida longa. Acabou morrendo em 4 de agosto de 1880, aos 37 anos, após contrair tuberculose. Ela foi sepultada em Funchal, na Ilha da Madeira, no cemitério britânico da Madeira. Para homenageá-la, seu marido ergueu um obelisco de 2 metros e meio para preservar sua memória. Pouco se conta sobre a história de Sarah, mas sua trajetória extraordinária nos lembra da força e dos horrores sofridos pelos povos negros, escravizados e arrancados de sua própria identidade, que tiveram que lutar contra tudo e todos para simplesmente sobreviver. Apesar do grande talento e inteligência, Sarah nos deixou poucos documentos escritos, mas nos restaram as fotos e pinturas para que pudéssemos contar a história dessa guerrilha ou simplesmente sobrevivente. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Espero que sim! Então não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Quero dizer que você pode fazer parte e estar ajudando o canal através do Clube de Canais, clicando em Seja Membro aqui embaixo desse vídeo. Dessa forma, estará nos ajudando a melhorar cada vez mais o conteúdo. Com isso, você ganhará recompensas exclusivas. Uma outra forma de ajudar o canal é colaborando com a campanha do Apoia-se e comprando nossas camisetas no site da Noctua Story. Então é isso, recado dado, até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!